Olá, meu nome é Evelyn Fonseca e hoje eu gostaria de te apresentar o curso de escultura para iniciantes onde você vai aprender de forma simples e descomplicada suas primeiras esculturas em 7 dias podendo ganhar de 80 a 120 reais por cada escultura e ter novas opções para poder oferecer para o seu cliente eu resolvi montar esse curso porque eu vi que muitas pessoas que participaram do meu workshop estavam começando nessa nova jornada e não tiveram condições de comprar agora o curso completo com técnicas avançadas recebi muitos pedidos para disponibilizar as aulas do workshop então eu resolvi criar um curso de escultura para iniciantes essa escultura que eu vou te ensinar nesse curso é o estilo que eu comecei onde eu cobrava de 80 a 120 reais por cada peça naquela época em 2008, quando eu comecei eu queria entregar algo diferente para os meus clientes mas eu tinha muita dificuldade em fazer os braços, as pernas, principalmente o rosto então eu decidi fazer o curso de aperfeiçoamento e acabei criando um método novo de uma forma simples e descomplicada e isso não sou eu que estou falando veja aí o depoimento de algumas alunas e com essa técnica eu comecei a fazer com mais agilidade as minhas produções o que eu vou te ensinar nesse curso é essa escultura mas eu não vou te ensinar de forma que você fique preso a um modelo o que eu vou te entregar são técnicas que você possa replicar e fazer qualquer escultura eu faço isso porque eu não quero que você fique preso a nenhum tipo de padrão mas que abra sua mente para poder criar qualquer escultura que queira além de ensinar você a fazer essa escultura eu vou te dar mais três bônus a primeira é essa outra escultura feminina que eu ensinei no workshop 2 com um passo a passo bem detalhado a segunda é essa outra escultura masculina então aqui você vai receber três tipos de escultura diferente e o terceiro bônus é um grupo fechado no whatsapp esse grupo eu vou abrir ele uma vez por semana e vou tirar todas as suas dúvidas naquele dia e eu fiz por um preço para que todos tivessem acesso por isso eu resolvi cobrar um valor simbólico de 147 reais e você vai poder pagar em até 12 vezes de 14,32 centavos o valor você consegue recuperar com a venda de duas esculturas assim como minhas alunas que estão cheias de encomenda e além de tudo isso eu vou te dar a garantia de 7 dias se você comprar o curso e ver que não era isso que você queria eu devolvo todo o seu dinheiro então o risco está todo comigo eu faço isso porque eu sei que cada aula vai te proporcionar um aprendizado novo então o que resta agora é só você clicar no link abaixo e se inscrever agora o que pode acontecer é você continuar aí tentando ganhar dinheiro com biscuit vendo vídeos no youtube ficar quebrando a sua cabeça encontrando muita dificuldade assim desanimado, desorientado, desperdiçando tempo e material ou pegar na minha mão e vir fazer parte da minha comunidade no ateliê online e me dar a oportunidade de te orientar e mostrar o caminho de sucesso então é só você clicar aqui no link abaixo e eu te vejo do outro lado bye bye e aí e aí e aí e aí